Tem uma história agora, eu tô satisfeito, tô feliz, porque dos males o menor, pelo menos esse cara tá na cadeia, é um empresário, um homem muito rico, esse cara merece cadeia, ele herdou uma fortuna do pai dele, e eu não sei o que tem na cabeça desse rapaz, é aquele que deixou mais de mil búfalos pra morrer de fome, ele, de acordo com a polícia, não queria arcar com as despesas, porque é caro você manter um rebanho, E o cara tinha um plano, vou deixar todo mundo morrer de fome, depois eu pego o dinheiro do seguro e não tô nem aí, o cara não quis economizar nenhuma bala, já que ele não queria o rebanho, não, não vou sacrificar não, bala custa caro, deixa morrer de fome, não tem problema nenhum, ninguém vai ver, até que ele foi denunciado, ele estava foragido e agora encontrado pela polícia, você vai ver como foi essa prisão, põe no ar. O homem com sacolas de supermercado na mão é abordado por um policial civil e recebe a ordem de prisão. Ele é Luiz Augusto Pinheiro de Souza, foragido da justiça desde dezembro do ano passado. O fazendeiro é acusado de maus tratos a mais de 600 búfalos em Brotas, no interior de São Paulo. O caso veio à tona em novembro do ano passado, quando ativistas denunciaram que os animais foram colocados em uma área com cerca eletrificada e deixados para morrer sem comida e água. Ele deixou bem claro que ele preferia que morresse com 17 anos do que vender para um frigorífico por 200 reais para virar mortadela. Luiz ainda abriu sem autorização uma vala coletiva para enterrar os búfalos que morriam na fazenda de mais de mil hectares. De acordo com os ativistas, o fazendeiro decidiu pelo abandono para fazer a transição do pasto para uma plantação de soja. O acusado chegou a ser multado em mais de 2 milhões de reais pela Polícia Militar Ambiental e foi preso, mas acabou solto depois de pagar fiança. Durante o processo, ele e um segurança passaram a ameaçar testemunhas. A justiça então decretou a prisão preventiva dos dois, por entender que eles estavam prejudicando as investigações e atrapalhando o resgate dos búfalos. Segundo a polícia, assim que tomou conhecimento que seria preso pelo abandono dos animais, Luiz decidiu fugir. Desde dezembro, ele estava escondido em São Vicente, na Baixada Santista, e levava uma vida normal. Após semanas tentando localizar o paradeiro do foragido, a polícia chegou até a cidade do litoral e conseguiu prendê-lo. Os meus policiais que estavam indo, eles estavam indo de Bermuda, Havaiana, para passar despercebido, sem armas. Então nós somos uns policiais lá, a gente estava andando, os policiais civis. A gente não está de uniforme, a gente estava a paisana, como se fosse mesmo um turista, ou curtindo ali a praia, alguma coisa. No momento da prisão, Luiz Augusto negou as acusações e ainda se disse vítima de um golpe com o objetivo de roubarem a fazenda dele. Nós desconhecemos isso, isso não existe, nunca soubemos, mas o que a gente tem certeza é que aqueles animais foram abandonados para a sorte deles e muitos morreram mesmo. Hoje o rebanho já passa de mil cabeças. Nesta semana, a justiça decidiu quem será o responsável pela guarda definitiva dos animais. Hoje, então, quem detém os animais, para todos os seus cuidados, é a ONG Ara, que está em posse dos animais na própria fazenda.